Sejam bem-vindas ao Papo Calcinha com Laurinha, sem maisinha, mas com as amiguinhas. Roda a vinheta! Sejam bem-vindas ao quadro mais amado desse Brasil! O que vocês pediram, minhas amigas aqui, elas estão, não estão todas, porque todo mundo se atrasa, mas elas estão aqui. E pra sua pergunta está no Papo Calcinha, é só me seguir no Instagram e lá eu faço as perguntas. Então, vamos lá, que hoje eu vou tirar o melhor de todas. E elas não vão tirar de mim. Ai, Maria do Vinho, parabéns! Você tá no acento hoje. Hoje eu tô lascada ainda. Vamos se apresentar, se apresenta. Oi, Thaís. Nome, idade, signo, status e relacionamento. Oi, Thaís, 31 anos, aquareana e namorando. Meu nome é Larissa, tenho 27 anos. E eu sou de peixes. Então, eu vou lutar. Ah, toda pessoa. Tatiana, eu tenho 28 anos. Leonina, melhor signo. E eu tô namorando. Olha, vai, Drika! Representa, Drika! Abril, 31, Sagittariano, o melhor signo e sosten... Gente, vou abrir aqui as perguntas e vou escolher no aleatoriamente. Primeira pergunta. O que acham de homenagem? Já fizeram? Vamos lá, vamos lá. Ela disse que ia começar leve. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Mas eu acho tranquilo. Quando você tá de acordo. Eu acho o que, Laura? Eu acho que o que tu já fez. É minha meta 2024. Essa é a tua meta de vida. O conselho é beber muito ovinho. Beber muito ovinho. Quando tu já fez, foi? Disseram. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Mas é bom. Pergunta pra Thaís. Eu já fiz as ideias. Então, já. E eu digo pra todo mundo o que pode fazer. Mas é bom. Tu gostou quando vier. Mas é muito bom. Agora, você precisa tá bem livre. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Não. Não. Porque temos aqui duas opiniões. Tu fez. Era com teu namorado ou tu era a marmita? Não. Ninguém era marmita. Era todo mundo amigo. Belo dia. Ah, ninguém namorava com ninguém. E tu? Era com teu boy? Não, era meu namorado. Não era. Mas era quase. Não. Não era quase. Não era meu namorado. Inclusive, depois de acontecer, eu achei que jamais seria meu namorado. Porque eu pensei, escolhi a bonita e vejo. Agora, eu não tenho mais como namorar. E hoje, tu namora com ele? Tu pariu do meu namorado? Não. Tu não pariu de novo? Não. Porque na época, eu não tinha muitas expectativas de que aquilo fosse pra frente ou não. Então, um belo dia, a gente tava muito embriagado. Uma terceira pessoa também, que não vem ao caso. E aconteceu. Mas hoje, quando eu faço o retrospecto, eu penso que não preciso. Mas se um dia eu quiser, eu farei. Tu é livre, né? Tu é livre. É, tu é livre. E a cabeça é aberta. É aberta. Eu acho que você tem que viver tudo que você quer viver. Foi com outro, foi outra mulher. Foi com outro, foi outra mulher. E foi outra mulher. Mas agora, se eu vou tecer de novo, vai ter que ser com o homem. Porque tem que ser isso mesmo. Isso aí, é verdade. E tu? Eu o que? Tu se arrependeu? Não, foi outra. Tu gostou? Mas dá pra se satisfazer. Porque assim, como que uma boca vai em uma, uma boca vai na outra, a perna vai pra cima, vai pra baixo. Mas aí, você... A posição é ladrão, certo? Você acha? Você acha onde coloca o ladrão? Um rabo, né? É, você acha... Aí a gente pega um ladrãozinho. E tu usa? Usa, um... Usa, um... Usa, um... Aí a terceira pessoa, fizeram, usaram. Já pegaram o mesmo boy? Já. Já. Já pegaram o meu namorado? Toda... Não, eu não. Eu não. Eu não. Thaís, já pegou o meu namorado. Thammy, já pegou o meu namorado. Eu já peguei o meu namorado. Eu nunca peguei seu namorado. Quem só? Alineia. Mas eu já peguei todo... É que eu peguei o meu namorado. Marissa, já deu rapa. Marissa já pegou todo mundo. Dó. Graças a Deus. Eu não peguei meu namorado, não. Porque eu era casada. Tem outra pergunta. Peraí, peraí. Tem outra pergunta. Vocês já ficaram entre si. Vocês já ficaram entre si. Eu já fiquei com todo mundo. Eu já fiquei com todas. Eu já comi com todas. Eu fiquei com o Drica. Eu acho que foi comigo a nossa senhora. É, eu acho que a senhora que foi com o Drica, eu acho. Tá faltando o Drica, mas a gente vai com o Padone, mas... Daqui a gente vai com o Padone, eu vou ver lá fora. Mas é, peraí. É amiga? É amiga? É amiga? Amiga pode? Amiga pode? Amiga pode? Amiga pode? Amiga pode? Amiga pode não, é? Amiga pode não, é? Ou seja, chama a namorada do Larissa aí pra ele dizer se pode. Essa pergunta aqui que eu vi é muito boa. O que você não negaria de maneira nenhuma na hora H? É melhor o que você negaria. Porque o que você não negaria... É uma gente que nega alguma coisa? Ou gente, é bem. Ou gente, é bem. Não, não. Eu negaria. Uma coisa que você negaria. Soco na costela, eu negaria. Meu Deus. Soco na costela não, mas uns tapinhas. Não, uns tapinhas. Cuspida na boca. Cuspida na boca, eu negaria. Eu tenho uma história. Ah, tem uma história que o cara pediu pra eu fazer xixi. Tu não fez? Neguei, neguei. Tu negou? Xixi. Peguei nervosa. Ele pediu. Dois que mandaria ele pediu pra eu fazer xixi. Tu fez? Não, neguei. Eu fiquei frustrada porque ele ficou. Você não consegue. E eu bebei com água. Mas parece que eu quero fazer isso. Tu tentou? Tentou fazer xixi? Tentou. Então tu não negou. Tu não conseguiu. Não consegui. Meu Deus do céu. O que é que tu negaria? Eu negaria fazer xixi. Amiga, eu não consigo fazer xixi na frente de você direito. Xixi, cocô, nada disso. O que é que tu negaria? Soco na costela. Não, soco na costela é fácil demais. Mas xixi tu meijaria, cuspida tu levaria. Eu não negaria cuspida, agora cocô negaria. Xixi, tu negaria? Acho que não, velho. Puxando em cabelo. Tu meijaria de boa. Ou seja, pode puxar, tirar meu nega na cara. Na cara. Enfocada você com a cara. Enfocada. Agora vem cá, tu negaria o que? Que tu não negaria nada. Cuspida é pouco, tem um nojo. Xixi, cocô também não. Só isso? Só. Eu tenho um amigo meu, eu não vou falar o nome dele não, mas ele sabe o que é ele. Ele fraturou a costela de uma pessoa. Beleza, então vamos dizer o que é que você mais gosta. Inusitária. Tu gosta de arranhar, né? Eu gosto de arranhar. Tu gosta de socafofo ou violência? Violência, não vem com a mãozinha não que eu choro. Tu chora, é? Ai, tu já chorou. Tu já chorou? Porque a gente não faz amorzinho, porque eu choro. Tu chora? Eu choro. A cara de laricão. Laura, mas o que é que tu gosta de diferente? Conta pra gente. De diferente? Como assim diferente? É uma coisa assim. Que a gente toca sempre. Tu volta aqui do bagulhinho. Tu volta na relação, tu gostaria, já fofou no botão. Conta pra gente. Tá sendo o que? Do meu prazo. Deixa eu te falar, eu gosto de vibradores. Não gosto muito na hora, porque eu fico meio, desculpa, eu não consigo pensar ou no cara ou no vibrador. Eu fico meio dividida, então eu não gosto muito, eu gosto de fazer sozinha. Mas, chega lá, porque pra mim, eu demoro muito, então tem que ter ali um conjunto, vibrador, homem, boca, espalda. Eu chego. A única vez que eu sei que o vibrador foi na homenagem, mas eu sei que é boa pessoa. Eu não me sinto muito confortável. Mas eu acho que isso é quando você tá num relacionamento já, você termina procurando coisas que inovam, que fazem diferença. Mas não é um processo casual. Você vai, ficou com cara, aí você vai pegar, peraí, lindão, abre a gaveta, pega um... Mas é uma coisa que eu converso com uma namorada, a gente vai comprar, entendeu? Eu vim comprar um vibrador quando eu me separei. Eu também, amiga. Eu também. Eu não... Eu nunca tinha. Eu nunca tive ideia de falar com a minha. Eu achei. Eu comprei quando eu separei também. Quando eu separei. Eu não tenho, nunca tive. Não, eu namorei muito longe. E é bom demais. É, comprei mais nas minhas coisas. Aí eu não... Na verdade, eu só usei vibrador em uma vez. Ó, eu acho que é importante também a gente aproveitar esse momento pra falar com as meninas que tem que se atentar. Se você estiver transando com um cara que não lhe faz gozar, então coloque aí um vibrador no meio. Diga pra ele que é importante. Porque eu tinha que roler. A gente ficou muito tempo solteira, pegando um boy que só se preocupava com ele. Não tava nem aí pro roler. Só rir. E a mulher tem que gozar toda vez. Toda vez. Isso é verdade. Vocês apoiam Todo Lugar é Lugar? Sim. Não. 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 Existe uma coisa chamada jurisdição, né? Eu apoio Todo Lugar é Lugar. Não, tem que ter pudor, né? Porque até esse não é... Não, pra mim Todo Lugar é Lugar. É mesmo que eu digo de cachorça também. Amiga, Todo Lugar é possível, né? Amiga, claro que a gente vai na frente do igreja. Não. Porra, mocha do apitoca. Não, mas... Todo Lugar é Lugar. Traz no Lugar. Traz no Lugar. Traz no Lugar. Traz no Lugar. Sim, é certo. Me liga aí no lugar, nos itagos que você quiser. Eu nunca fiz. Não, nada demais. Ou é que Todo Lugar é Lugar. Você vai ficar lá no lugar com medo de alguém falecer? Na Praia. Já fez a praia. Não, não. Praia, nunca. E escada de prédio na adolescência? Não, não. Eu não. É unânime. Eu não. Eu era rainha da escada de prédio. Na adolescência, não. Tu era rainha da escada de prédio. Eu nunca fiz a escada de prédio. Eu nunca fiz a escada de prédio. Ah, que Itadiana tem uma fama. Boca de seda. Boca macia. Boquinha macia. E beijou, beijou. Quem não beijou, não beija nada. Beijou, amor? Quem boca é ela. Boca macia. Ó, a campeona bocada, Thaís. Thaís. Tu prefere bocar ou ser bocada? Ai, calma. Eu prefiro bocar. Eu prefiro bocar ou ser bocada. Mas eu prefiro bocar porque, sei lá, é um rolê meu. Não. É um rolê meu também, articular. E outra coisa, mas é uma questão também de psicólogo, autoestima, que eu fico naquela de tipo, se eu não for no cara, se o cara passar muito tempo em mim, eu fico pensando, não, não, ele tá muito tempo. Mas eu não tenho problema com isso não. Eu não tenho problema com isso não, eu fico noia. Eu fico noia. E ela não beijou. E amigar a pergunta perfeita. E a amiga, não seja um autoconfiante, aparente, aparente, aparente. Não é um autoconfiante. Não, amiga, é conversa. É conversa. Mas eu não vi essa nota eu conversar, porque eu ficava tipo, eu não tô conseguindo porque eu tenho a sensação que você tá trabalhando e não tá rindo. É, exato. Até que o casamento, o que foi assim, prático, ele fez. Relaxa, caralho. Eu achei, tá sempre agora. Relaxou, pra sempre. Mas tu prefere bocar? Eu prefiro ser bocada. E tu, Laura? Eu prefiro... Difícil. Bocar ou ser bocada? Não, eu prefiro bocar, mil vezes. Eu prefiro ser bocada, mil vezes, mil vezes. A gente solteira, a gente sabe. Cara, é todo homem que boquem. É, boquem! Ele quer o cu. Dou ou não dou, Laurinha? Se quiser, se não quiser. Eu tenho um amigo meu que disse que era pra tomar da frente. Tu já... Quem já sou? Fala pra gente, Larissa. Escolta, Larissa. Minha amiga disse. Conta aí como foi que tua amiga fez. Ó, tu já deu o cu. Já tive algumas experiências. Tu gosta? Mas de verdade, tu gosta? Sim. Eu nunca, tipo, eu já tinha tentado. Não foram muitas vezes, mas eu tentei. Foi horrível. Horrível. E depois foi bom. Foi bom? Tu gosta? Você é adepta? Não. Já deu ou deu? Toma um balinho desse fio aí. Enche aí, enche aí. Gente, agora é só... Cabecinha. Não, eu acho que foi, gente. Então eu ainda tô na fase de Thaís. A primeira Thaís doeu. A fase de Thaís, Thaís já tá que nem sempre. Aí na frente, na frente, na frente. Olha o Cheg, tá por onde, Lucas? Tá por onde, Lucas? A situação é que... Eu vou fazer no pau do caralho. Cocô? Cocô. Mas isso é normal. Mas podem... Mas eu dei que você não sou meu ex. Não, não. Calma. E eu fiquei tipo... Não consigo, porque eu achei que eu ia... Tu travou. Trazer na hora. Mas ó, Thaís me falaram. Eu vou gravar a Thaís e Thaís, só escutem. Quem come o cu, espera o quê? Merda. É isso. Você tá se relacionando com alguém que quer comer seu cu, mas tem frescura, tem nojinha, então essa pessoa não é essa. Mas tu já deu... Veja. Não. Sem mentira. Sem mentira. Não, não é mentira. Veja. Tentou. É, tentativas. Tentativas de vão. Eu nunca nem tentei. Um desejo sexual. Eu sou minagem. Fazer uma minagem. É, teu desejo, né? Fazer uma minagem. Teu desejo. Acho que eu já realizei. Tô de boa. Eita, como é teu desejo, amiga. Tu não tem nenhum desejo. Sabe o que é? Eu tô numa fase que eu estou aprendendo a transar melhor. No sentido de... Eu achava que transar bem fosse porrada, tiro e bomba, entendeu? Era só lapar, lapar, lapar. Agora dá assombradinha, né? E agora é uma coisa mais... Sensações, sentindo tudo. Gente, ela é laizinha desse episódio, tá gente? É. E aí você descobre que você nunca transou direito, de verdade. Até os 31 anos. Mas eu acho... Mas não. Depende, amiga. Porque, veja. Eu tô um ano com... E tipo... É porque eu gosto de sexo rápido. Mas eu também. Meia hora também. Eu também. Ai, meu Deus, gente. Passa horas. Mas minha vida, Toninha. Eu não... Ai, Deus me limpa. Eu choro, minha filha. Mas eu acho que isso... E horas fazendo várias coisas. Tu tá com quantos anos agora? 28. Porque a 4 anos a gente vai reagravar esse vídeo. Ah, tá. E a gente vai falar sobre como a gente tá transando. E eu sei que quanto mais horas a gente fica, melhor fica transando. Porque eu sou ela. Eu acho que a gente vai ter mais intimidade. É, intimidade. É, intimidade. Eu acho que você também vai ficando mais intimidade de você. Então você precisa... Mas não é só o cara. É. O ponto... Eu acho que é esse. A gente tem que conhecer. Se conhecer. Saber o que a gente gosta pra que a transa seja boa. Não tem desejo, então. Não. Eu agora não tô com... Não tem nada novo ainda que eu queria nos ver, assim. Eu acho que agora tá. Não, né? Tu, Larissa. O que é que tu quer fazer de diferente? Que tu tá assim, aí! É uma questão muito pessoal minha. Eu queria fazer homenagem com o Rodrigo que eu falo. Eu também. Só que é algo que vinha muito da minha cabeça. Que eu sou uma pessoa ciumenta. Então se a pessoa tá lá e não tá aqui, eu faço porquê não. Tá aqui! Tá, Tatiana! Qual o teu desejo, pessoal? Não, menina! Porquê tu se pula? O meu desejo é fazer tipo... Coisas sadomasoquistas. Nasuruba. Prender... 50 tons de cinta. 50 tons de cinta. É sério. É chicote. Eu não, tá? É uma coisa da chicote. De fazer uma trancinha... De joelho. De fazer uma trancinha... Imagina os gritos de Lara. É, gente. Tem uma coisa que vocês talvez não saibam. Lara é um pouco escanealosa. É, um pouco. Caso vocês queiram saber. Mas eu acho que paparote. Paparote! Paparote! Você tem que comentar paparote! Paparote! Vamos lá! Estávamos numa viagem de amigos. Ahn? Um banheiro... Ahn! Pra todo mundo! A gatinha choribontou. E tomou a banha acompanhada. Com um gatinho. Com um gatinho. A Larissa já estava dormindo. Dormindo, rapaz. Com o namorado. E a... Se eu tivesse chorando... Se eu tivesse chorando... Se eu tivesse chorando... Simplesmente. Eu entro no quarto. Que era tipo um... Sei lá. Era um quartão. Que tinha um banheiro. Sei lá o que era aquilo. E eu entro. Aí Larissa levanta. Entra. Resolva isso. Laura aqui ó. E eu... A sirena. Eu só... E eu... E pariu. Vamos lá. Aí eu... Batei na porta. Amiga. Baixa dez centavos. E ela mais gritava. E eu... Dez centavos. Amiga. Baixa aí. Larissa foi embora. Larissa não aguentou. Não. Matava. Tava batando lá. Eu fiz pra você conseguir um crime aqui. Nesse absurdo. Olha. Tirando Laurinha. Quero te poupar. Qual foi a experiência mais vergonhosa delas? Começa contigo. Olha. Eu quero dizer que teve um episódio que eu falei com uma amiga minha. Peidou na cara do carro. Começa mais. Ela não fez isso não. Tua amiga. Eu não fiz sozinha não. Tati fez também. Ei. Tua amiga. Tua amiga. Não era pum vaginal. Era pum de peido e fedeu. Não. O dela foi. Ele tava lá fazendo um grande... Me achei. Um grande trabalho. Ai ela não aguentou na cara. Foi muito tão bom. Tão bom. Foi. O orgasmo foi tão grande que ela... Tem gente que chora. Tem gente que treme. Tem gente que perde. Ela perde. Foi receber uma mordida. Não. Pode ficar. Eu tava... Távamos no final de semana. Acho que tava no quarto. Brincando. Eu e ele. Nada demais. Brincando. Mas não tava mesmo não. Era só tipo palhaçada. Aham. E aí ó. Quando foi ele fazer xixi. Aí ele veio atrás de mim. Pra morder minha bunda. Aí é. Tu peidou. Eu tô sem querer. Não. Ele disse que sim. Não. Ele disse que sim. Eu peinava na ponta. Tu achas o que? Tava ali na pontinha. Agora tu me fala. Uma vergonha que tu já passou assim. Eu já caí na cama. Eu já caí na cama. Não. É. Deixa eu pensar. Por vaginal eu já fiz várias. Eu também. Eu tô igual. Diz uma vergonha amiga. Ai. Eu perguntei. Eu vou ficar bijando. E tu não conseguiu. E tu não conseguiu. Era pra mim. Eu fico vendo. Drica cabalgando. Bebendo água. Pera aí. Se tratar é tudo né. Então normalmente não tem uma vergonha nacional assim. Que peido. Eu não sei. A sua vergonha não foi naquele dia não. Que a gente foi na sala. E viu toda a cena. Do quadro renascentista. Não sei. Eu acho que todo mundo viu. É. Conta Laura pra gente. Conta. Conta Laura. Conta Laura. Eu vou dar isso pra vocês. Que todo episódio. Já saiu várias temporadas de episódio. Eu nunca falei de mim. Vou falar agora. Uma vez. Estava eu no meu momento íntimo. Ah. Era uma sala. Mas era no meu momento íntimo. Ah. Chegou as meninas. Lucas ficou parado em cima. É. Só que o menino que ela tava ficando. Branco. 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 Não vamos dar nome também. Quando a gente olhou de cima. Aí eu tava bêba também. Parece um quadro renascentista. Chegou a mãe. Chegou a mãe. Chegou a mãe. Chegou. 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 Agora eu só pedi uma informação. Que tu gosta de novo ou é mais velho? Eu gosto na minha focetada. Mas até uns... Pra ficar. Uns 35. Pra ficar pode ser de 20 pra 5. R$5. 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 Eu com 30 eu ficava com 20 e 20. Não recomendo. Mas eu ficava. Entendeu? É mesmo. Eu sou novinha. Eu prefiro o mais velho. Eu já fiquei com um rapaz de 11 anos mais velho que eu. Então até 38. 38 é teu máximo. Eu gosto de novinha. Minha idade pra novinha. Pra tu ensinar né, Laura? Eu gosto de dizer. Faz assim. É que ela gosta de me ensinar. É que ela gosta de me ensinar. É que eu gosto de me ensinar mais dova eu acho. Vai tu. Eu acho que eu não tenho muito critério não. É homem tendente e pai. Tu gosta de mais novinha ou mais velha? Solteira eu gosto de mais velha. Porque se meu casamento acabar um dia assim. Desde o livro. Mas se acabar de 45 a mais. 45 a mais? É. Mas assim. Não 45 a mais. 45 a mais. 45 treinadinho. Estruturado. 50 a mais. 50 a mais. 50 a mais. Eu gosto de coroa. Sempre gostei. Achei. Não é coroa. 45 a mais igual. É coroa. 50 a mais. 50 a mais. 70 a mais. 70. 70. 70. Não pegaria pariu. Ele é solteiro. Eeeeeee. Eita. 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 Eu sou só. Eu não inviabilizo. Vi um cara. Que era um velho. Velho mesmo. Só que ele era treinado. Não sei o que. Nananã. E ele não gostava de ir casar. Nem namorar. Ele só contratava mulheres da vida. As mulheres da vida. Eram todas as coisas que eu estava por ele. Porque quando ele tirava a chapa. É o que? Não. É chapa é foda. Ele fazia um moral maravilhoso. Olha. Mas o mundo falou isso. Minha gente. Ele ficou. Como você acabou de enxergar. Você que tem um filho. Qual era a sua frequência sexual? Minha gente. A minha frequência. É boa. Depende assim. O que é bom pra você. Eu não sei. Mas duas vezes na semana. O que? Tá ótimo. Tu tem um minuto. A minha. Sempre uma certa. No final de semana bebo. E durante a semana. Sobre os homens. Uma versão pra manter ali. Tu tá casada há quanto tempo? Quatro anos. Casada é verdade. Mais um ano de um com sexo. Tá. Pra finalizar. Sexo é tudo numa relação? Sim. Com certeza. Não. Tudo não. 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 Mas eu acho que 90%. Não. Minha gente. Não. Mas é sério. Veja. O sexo é incrível. Mas se o homem for um bosta. Não. Não. Pode imaginar. Pensa aqui por mim. Um cara massa. Gente boa. Simpático. Abre a porta. Faz tudo por você. Mas chega lá. Gosta em dois minutos. Tu vai ficar com ele? Não. Não. Então sexo é tudo. Gente. É isso. Eu cheguei depois. Acho que vai pro pagode. Agora. Se apresenta. Se apresenta. Eu vou te perguntar. Nome. Idade. Digno. Estado civil. Estado civil. Igreja na aliança. Estariana. Com acidente. Leão. E casada. E com filho. De dois anos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Papo Calcinha. E se muito mais. Vocês vão encontrar aqui no meu canal. Então se inscrevam no canal. Que a gente pode vir mais vezes. Um beijo pra vocês. E o que fica no Papo. O que acontece no Papo Calcinha. Pelo amor de Deus. Boa noite. Boa noite. Mas sabe onde me adiciona. Beijo gente. Tchau.